As revelações sobre a Lava Jato que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tornou públicas durante uma live do grupo Prerrogativas, são, sem nenhuma dúvida, estarrecedoras. Elas não são uma denúncia do deputado Paulo Pimenta, ela não é uma especulação qualquer, é o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, dizendo que a Lava Jato criou uma milícia judicial. Uma milícia judicial que dispõe de informações sobre 38 mil brasileiros e brasileiras que mesmo que não estejam sendo investigados oficialmente, são objeto de um banco de informações, quem está nesse grupo de 38 mil pessoas, isso envolve também informações da Receita Federal, do COAF, de setores da Polícia Federal, essa milícia judicial, ela dispõe de algum respaldo legal para criar um banco de dados para potenciais investigados? Por que essas informações estão num sistema paralelo, que a PGR não tem acesso, que as corrigidorias não têm acesso? Aras também afirma que a Lava Jato dispõe de 50 mil documentos produzidos em paralelo aos órgãos de controle, sem autorização judicial, a respeito de quem? Existem pessoas com foro, existem deputados, senadores, ministros da Suprema Corte, advogados, familiares, quem são essas pessoas que de maneira clandestina e ilegal, o doutor Deltan, os demais procuradores passaram a investigar e o juiz responsável pelo inquérito, Sérgio Moro, nada fez e os PGRs, Janot e Raquel Doge, nada fizeram? Olha gente, é gravíssimo, se impõe definitivamente a necessidade de uma CPMI ou da CPI, pode ser mista, pode ser só na Câmara, mas essa investigação, ela se impõe, essas respostas precisam ser dadas e isso definitivamente mostra que Lula nunca teve direito ao julgamento justo, Lula nunca foi julgado por uma corte isenta, porque havia um colunio criminoso entre o Ministério Público e o juiz. E é por isso que a isenção do juiz Sérgio Moro nunca existiu. O Supremo Tribunal precisa reconhecer isso e devolver plenamente ao presidente Lula os seus direitos políticos. Essa é uma decorrência quase que natural da gravidade das informações sobre a Lava Jato que Augusto Aras revelou ao Brasil.